Pedro Marconi me pede passagem, tem acidente grave nesse momento, é isso? Acidente na região central de Londrina, o Pedro me chama, vejo o caminhão do corpo de bombeiros, tem ambulância por ali também do SAMU, acidente na Duque de Caxias, os detalhes, Pedro, conta pra gente. Lugans, acidente no cruzamento da rua Tietê com a avenida Duque de Caxias na área central de Londrina. Uma motociclista, ela perdeu o controle sozinha, ela que estava na Tietê e fazia aqui uma manobra para entrar na Duque de Caxias. Ela estava com um capacete, porém o capacete era daquele de alça e saiu na queda e infelizmente ela bateu a cabeça com força contra o asfalto e desmaiou. O SEAT estava fazendo outro atendimento, o SAMU foi chamado inicialmente e depois se confirmou a necessidade da equipe médica, já que essa mulher perdeu a consciência. E o corpo de bombeiros que estava indo atender um incêndio lá no Marco Zero, parou aqui também para ajudar e prestar socorro, já que aqui é um local com trânsito bastante intenso, inclusive os carros continuam passando aqui, mesmo com os cones sinalizando e impedindo o trânsito. Então nesse momento a Duque de Caxias, ela está bloqueada em uma das pistas, as pessoas podem usar apenas a pista da esquerda para quem vai para a região central da cidade. E aqui, Buganzo, a moto que essa mulher utilizava, essa Honda Bis, a gente vê aqui os ralados da moto, que foi onde foi se arrastando até essa mulher cair e perder a consciência, ficando em estado grave. Então nesse momento ela está sendo estabilizada dentro da ambulância do SAMU para daqui, muito provavelmente, ser levada até uma unidade de saúde, pelo jeito um hospital, dada a gravidade da situação. O corpo de bombeiros está aqui, Buganzo, vou ver se alguém consegue falar com a gente ao vivo aqui no Cidade Alerta em relação a toda essa situação desse acidente aqui na região central da cidade, que tem demandado uma atenção especial do pessoal. Esse tenente consegue falar com a gente ao vivo? Consegue, tenente? Já agradeço a atenção. Tenente Amaral, Buganzo. Tenente, estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta. Situação desse acidente também, dessa vítima, primeiramente, uma boa noite para o senhor. Boa noite. Então a nossa guarnição estava deslocando para fazer um atendimento de incêndio ambiental na frente do Shopping Boulevard e aqui, vindo pela Tietê com a Duque de Caxias, acabou se deparando com essa queda de veículo. Uma senhora vinha conduzindo o seu veículo sozinha e acabou perdendo o equilíbrio da moto e veio a cair no chão. A princípio, o capacete teria saído, é isso? Exato. Quando a gente encontrou, ela estava com o capacete próximo a ela, sinal que estava trafegando com o capacete aberto. E aí, tenente, fica até um alerta para o pessoal, para quem andar de moto, para se está com aquele capacete de fivela, para segurar, para evitar tragédias. Exato. É uma medida de segurança obrigatória, até pelo Código de Trânsito. Não utilizar, utilizar ele de maneira irregular, não deixa de ser uma imprudência também. Muito obrigado, tenente, pela atenção. Bugans, está aí a fala do tenente alertando também o pessoal que anda de moto para ter cuidado quando está andando, ter ali a fivela bem presa, para evitar uma tragédia de samosa, por exemplo. Se talvez estivesse com a fivela bem presa do capacete, não estaria em estado tão grave. Mas a gente torce, independentemente de qualquer coisa, pela recuperação, que ela saia bem e viva desse acidente aqui na área central da cidade. Bugans. Nunca se sabe, não é, Pedro? Às vezes a gente acha que é um trecho curto. Fala, não vou pôr a fivela, não, vou andar poucas quadras, tal. Mas nunca se sabe quando o acidente vai acontecer. A motociclista permanece, nesse momento, dentro da ambulância do SAMU, recebendo o atendimento, as imagens para a gente, do nosso cinegrafista. O Rodrigo vai acompanhando, junto com o Pedro, trazendo os detalhes. Mas, por enquanto, a ambulância ainda parada no local, é sinal de que eles estão fazendo atendimento antes de levar para o hospital, não é, Pedro? Com certeza, Bugans. Estão estabilizando essa mulher, essa motociclista, num estado que ela esteja tranquila para ser encaminhada para o hospital. Enquanto isso não acontece, essa situação da estabilização, aqui a equipe médica do SAMU não consegue deixar o local. Por isso, o trânsito aqui segue parcialmente bloqueado. O pessoal precisa de uma atenção redobrada. Outra coisa que me chamou a atenção, Bugans, queria destacar também com você e também com os nossos telespectadores, que aqui na Rua Tietê, uma das hipóteses para ela ter perdido o controle sozinha, é que é uma rua que está bem desnivelada, o asfalto bastante gasto e muitas pedras soltas. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente sabe que moto facilmente escorrega, ainda mais uma bici que é uma moto mais leve. Então, dependendo da situação, isso pode ter causado esse acidente. A gente não sabe a velocidade da motociclista, mas é uma das hipóteses, Bugans. Com certeza, colocou muito bem, Pedro. Com certeza pode ter sido as pedras soltas aí, ela que caiu sem nenhum outro veículo envolvido na batida, teria sido por conta mesmo dela, perdeu o controle sozinha. O que chama a atenção também, a pintura está bem desgastada também, a sinalização por aí está precisando de um reforço aí, né, Pedro? Está precisando, Bugans, não só de reforço, mas também aqui de um asfalto novo, né, pelo menos um tapa-buraco. Temos buraco aqui, desnivelado ali, aqui é uma rua que passa bastante ônibus, é ao lado da garagem da TCGL. Então, está precisando de um recabe asfáltico, ou pelo menos de um tapa-buraco, também de uma sinalização reforçada, já que é um cruzamento importante e bastante movimentado da cidade. Fechou, Pedro? Obrigado pelas informações.